Olha aquela rua lá que vai pra lá Um rolê aqui em cidade de Leopoldina Fazer um serviço aqui Na pracinha de Leopoldina Cidadezinha top, maneira É longe de giz fora, mas é top É longe de giz fora, mas é top É longe de giz fora, mas é top